Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, por que não uma ótima madrugada pra você que vai curtir com a gente agora mais um episódio desse podcast animal. É isso aí gente, gratidão por você estar aqui conosco mais um episódio e hoje nós temos um conteúdo extraordinário, uma história inovadora, algo que vocês nunca viram no mercado pet. E onerismo, é disso que a gente quer tratar aqui, coisas novas, coisas de inovação no mercado. Com certeza, gente, se você está só nos ouvindo no Spotify, não perca tempo que a gente tem uma surpresa top pra vocês, mas é só lá no YouTube, vocês tem que ver. Tem que assistir. Tem que assistir, então é o seguinte, Ataca Pet Oficial no YouTube ou no Instagram e no Spotify AtacaCast. Lembrando que quando você for lá não esquece de se inscrever, de dar os likes lá, porque a gente gosta muito. Isso é muito importante pra gente, hein? Eu sou o Ramon Barbosa. Eu sou o Diogo Cruz. E esse é o AtacaCast. Você sabe o que é um cachorródromo? Pois é, até pouco tempo atrás, cachorródromo era apenas uma ideia na cabeça de duas sonhadoras, mulheres determinadas, que identificaram na cidade de São Paulo uma carência por espaços cobertos para entretenimento e diversão entre cachorros e seus donos. A ideia saiu do papel e hoje o Cachorródromo de São Paulo é o maior parque indoor da América Latina. Dispondo de uma área de 2.500 metros quadrados, a maior piscina do mundo para pets, além de praça de alimentação, espaço para eventos, área para embelezamento e banhentosa e muito mais. Tudo isso com muito conforto e segurança, do jeito que tem que ser. Karen e Miriam são as idealizadoras desse projeto incrível e também tutoras das celebridades Bela, Hero, Dude e Yudi, de que a gente também vai falar muito hoje. Bem-vindo, gente! Obrigada! Obrigada pelo convite aí. Tá friozinho aqui hoje em São Paulo, tá todo mundo bem. Sim, eu acho que o único que não tá com frio é a Bela, né? Por que será? Gente, mais uma vez, vocês precisam ver, vai lá no YouTube, hein? Quem tá só ouvindo tem que ver a Bela. A Bela tá aqui e não é qualquer coisa que ela, ela não sai pra qualquer coisa. Não, não. Pra exibir a beleza dela. Gente, vamos conversar com a Karen, então. Como é que começou esse projeto? Como é que surgiu a ideia de fazer um cachorro-dromo? Na verdade, começou primeiro com a Bela, né? A Bela, em 2005, 15, né? Viralizou na internet, eu tava morando fora, não conhecia nada desse mundo pet e ela me apresentou. Então, até 2017, foi uma faculdade que eu tava fazendo, né? Desse mundo pet, entendendo o que que era, conhecendo todas as empresas, né? Envolvidas. E aí, eu precisava apresentar aos meus seguidores algo a mais, né? Que eu queria, não queria mostrar simplesmente uma vida banal de uma influenciadora pet, né? Então, eu buscava, queria mostrar uma vida com pão, tipo, um trabalho social, né? De cachorro, né? E aí, eu vi a oportunidade de ser família socializadora de cão guia, né? Então, veio o Hero, né? Tive meus desafios, né? Durante essa etapa da vida, né? E tive que encarar uma faculdade de treinamento de cães e serviços, né? Pelas dificuldades que eu tive, né? Pra formar ele como cão guia. E nisso, né? A Bela já me apresentou o mundo pet, o Hero fez eu tomar uma atitude no meio pet, né? E nisso, aplicando tudo isso em cima do Hero, o Hero não vira cão guia e ele volta pra mim. E eu olho isso pra minha mãe agora, mãe. O que que a gente faz com isso? Exatamente, socorro. E ela olhando pra minha cara assim, não era isso planejado, você não falou isso pra mim. Tipo, era temporário, né? E eu, putz, né? Virou uma responsabilidade definitiva, né? Exatamente, exatamente. Só que aí, ela falou assim, poxa, por que não abrir, né? Todo esse conhecimento que a gente teve de você buscar a faculdade, né? A oportunidade pra outras pessoas também, né? Terem esse acesso a estruturas de treinamento, bem-estar animal, do que a gente pôde oferecer pro Hero, né? E aí, nossa, legal, né? Então, muito bom, muito maravilhoso, a gente estudou, colocou tudo num projetinho, procuramos imóveis, guardamos na gavetinha, porque não encontrávamos nada, né? Não há um imóvel grande o suficiente dentro de São Paulo, porque a sacada foi estar dentro de São Paulo. Tem um lado Karen, mas tem esse lado Miriam, que a Miriam é mãe, né? E a Belinha, por ela começar a ficar famosa, a Karen começou a não conseguir mais andar pela cidade de São Paulo, nem nos parques públicos, né? Eu me sentia muito insegura, né? Então, tipo, era assim, ah, eu vou passear no Ibirapuera, a pessoa, ah, nossa, não é uma bela, né? Tá, mas se eu sair do Ibirapuera, alguém fala assim, passa, passa o seu cachorro, acabou. E aí você vai vendo nas redes sociais, né? Ah, sequestro de cachorro. Eu falei, caramba, né? Tipo, é tão mais comum que você imagina. Imagina se for comigo. Na verdade, assim, ele nasce com uma preocupação de oferecer bem-estar natural, né? Mas também por uma preocupação de segurança também. Sim, 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 sim. Sim, então foi tudo isso, só que a gente não encontrava algum imóvel. Enfim, então a gente acabou arquivando isso, até que um certo dia a gente foi procurar, né? Na verdade, a nível de curiosidade, outros imóveis e a gente se deparou com o Oeste, né? E a gente só olhou uma pra cara da outra. Você não vê o projeto aqui? Nós conseguimos enxergar. Tipo, até... Conseguimos saber onde era a piscina. É, só que, tipo, isso já... Isso em 2019, a gente tá falando, tipo, né? Dois anos depois de tudo ter se arquitetado e tal. Tudo projetado, né? E a gente falou, poxa, é, né? Então, vamos pra frente? Vamos pra frente. Vamos, né? Se cada cachorro veio com a missão pra gente, tipo, a Bela veio com a missão de pegar e me entregar o mundo pet, que eu já não era do mundo pet. O Hero veio pra uma motivação, tipo, pô, pronto, pegue os pais, né? Agora, estamos numa parte, tipo, e agora? A gente tá com tudo isso e a gente não vai fazer? A gente vai dar pra trás? Não, vamos pra frente, vamos, né? Só que aí a gente se depara com a pandemia no meio do caminho. Aí, de novo, uma olha pra... Logo no começo. Mas a gente já tinha começado. Naquela hora que a gente olha uma... Olha de novo pra uma pragadoria agora. Continua ou dá pra trás, né? Então, poxa, não. De novo, a gente olha tudo de novo. O que aqueles shows fizeram por nós? Não, vamos pra frente. Só tem pra frente, não tem pra trás, né? Mas a pandemia, com a pandemia, era pra inaugurar-nos dia 5 de maio, dia 9 de maio, aniversário da Belenha. Nós vamos inaugurar-se, nós vamos comemorar o aniversário da Bela no Cachorro. Que ia ser 10 anos de Bela. Isso. Depois da pandemia, dia 26 de setembro. Que bojão! Gente! Nossa, é um balde de água fria num projeto tanto tempo agavetado. Por isso que é a carne física. Eu pensei até em desistir, porque você não sabe onde é o fim. Quando que acaba isso? E a gente construindo e acabando até material de construção, né? Ah, não dá pra terminar, porque eu fui lá comprar, não tem material. Eu fui, e a gente? Nem se eu dava essa insegurança, né? Mas, graças a Deus, estamos aí. Graças a Deus e a motivação da Belenha e do Hero sempre lá com vocês. Não, mas isso é um projeto muito legal. Tive o privilégio de conhecer. Quem ainda não conhece, pode ir lá que leve seu animalzinho, seu petzinho, que vai ser muito top. E eu queria saber, assim, qual que é a importância realmente que vocês acham de ter um espaço desse, dessa forma, onde os pets podem ser eles mesmos? Aqui na Grande São Paulo, onde é tudo muito prédio, é tudo avenidas, tem um outro parque que, novamente, tem aquela questão de, assim, é a Belenha, eu tô aqui. Saí de lá, será que ela vai estar comigo? Qual que é realmente a importância disso pra vocês? Primeira coisa, né, é resgatar a essência de um cão, né? Então, hoje a gente fala de cães de raça, né? Ah, pessoal, as caças mais populares hoje que a gente vem em São Paulo é Golden Retriever e Border Collie dentro de um apartamento, a gente fala, né? Então, qual a necessidade desses cães dentro desses apartamentos, dentro dessa grande cidade, né? Então, a gente precisa resgatar o que tem dentro da essência desses cães de raça, né? Então, pra Golden Retriever, a gente sabe piscina, nadar, né? Extravasar essa necessidade deles. Border Collie, cão de pastoreio, extravasar essa energia acumulada também, né? Que a questão deles, aquela reatividade ou outra, muitas vezes, que nem o dono entende o porquê, é puramente frustração, né? Mas eu passeio com ele, o dono tem que falar, mas eu passeio com ele duas, três vezes por dia. Não é o suficiente quando a gente fala de um cão de pastoreio, né? É muita, muito mais energia do que você pensa, né? Então, é ter um espaço pra que você possa se dedicar a esses cães, né? De trabalho, que tempo ruim, né? Não seja um impedimento pra você falar assim, ah, hoje não que tá chovendo, sinto muito ou tá frio, não dá, né? Então, a gente... Ou tá muito quente, vai queimar o coxinho, né? Não é desculpa, vai... Tem um espaço que é indoor, tudo, 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 tudo certinho pra esses cães. Com segurança. Com segurança, controle de acesso, né? A nossa regras de diversão, quando a gente também estabilizou, né? De pegar e criar, foi tudo pensado também pra não ter brigas internas. E é uma coisa que eu vivenciei, né? Eu vi ataques de cachorro no parque Ibirapuera, tipo, de levar o outro cachorro a óbito. Mas quem tava lá pra poder amparar não tinha. Então, tem que ter regras de boa convivência, assim, né? E ter esse espaço controlado. O máximo que a gente puder fazer, poxa, a gente vai fazer. Com pessoas e profissionais cuidando daquilo de perto, né? Exatamente. Acompanhando os coordenadores. A gente fala, a gente tem os monitores pra cuidar do seu cão. Porque, poxa, você já tem um cão, é pra você tá curtindo aquele momento com eles, né? Mas os nossos monitores estão lá pra poder controlar o espaço caso venha acontecer qualquer outra coisa e eles sabem fazer a leitura de linguagem dos cães. Então, se tiver um cão mais exaltado, eles já sabem, pô, vamos frear esse cão aqui. Porque daqui pra frente pode vir uma briga. Então, tem esse controle de espaço, né? Então, graças a Deus, nunca houve nenhum descontrole no ambiente. E essas normas, eu acho bem legal, que recentemente até surgiu, eu cheguei a ver, acho que faz uma semana, uma, não vou lembrar o nome, de uma cachorra, de uma tutora, de uma cachorrinha, acho que era de um pitbull, que tava questionando sobre entrar no cachorrodromo sem a funcieira ou não, né? E eu vi que vocês se posicionaram muito bem nas redes sociais, porque é uma lei, né? Uma lei estadual, onde diz assim, que cachorros, eu acho que tem as raças, que eu não sei quais são, que precisam usar. Por quê? É defesa pro próximo, né? E eu vi que foi algo que repercutiu muito. E como foi isso pra vocês? Na verdade, todas as nossas regras, não foi tirar assim, ah, simplesmente quero ter essas regras. Não. Tem essas leis estaduais, decretos, enfim, a gente tem que obedecer. E cada estado tem a sua. Então, a gente vai pegar essas leis, vamos obedecer, assim como a gente tem também da... As nossas regras. As leis, a lei da... Ah, da... A vacina antirrábica também tem... Tá na lei, tá na legislação. Inclusive, é uma lei de 1954, bem mais antiga, né? Então, a gente também faz. Por isso que esse controle de acesso, a gente que checa, não tem, é anual, precisa ter. Além de ser um respaldo pro nosso estabelecimento, não foi dado a mais pro seu cão. Né? Olha, se ele não tá vacinado, vai atualizar. Não foi dado a mais, ele vai estar atualizado também, né? E também... Só uma pergunta, lá vocês têm essa vacinação? Caso o cãozinho chegue sem a vacinação, vocês conseguem aplicar no local? Vocês têm veterinário pra isso ou não? Não. Até porque... O que que acontece? Quando você pega e vacina um cachorro, ele pode ter algum efeito colateral. Assim que o pessoal tá tendo, né? Dessa Covid-19, tem alguns... Então, não. Até a gente recomenda, ah, mas o veterinário disse que é ok, eu entrar depois da vacinação. Tipo, se o veterinário disse, ok. Né? Mas não é uma coisa que a gente recomenda. Pode ter efeito colateral no cachorrinho, né? Então, no cachorro-adroma, a gente não faz a vacinação. Ou seja, os donos têm que chegar lá sabendo que existem as regras que precisam ser cumpridas e eles precisam fazer o papel deles também. Porque eu imagino, que agora com a experiência de você que tá crescendo cada vez mais as pessoas que frequentam, você deve ter pessoas ali um pouco mais resistentes. Por exemplo, gente, é cachorro, né? Ele faz uma sujeirinha, faz alguma coisinha. Então, eu imagino que você tem que lidar também com os donos de uma maneira mais... E é delicado, né? A gente pegar e falar qualquer coisa do filho do outro, né? Ah, infelizmente. Ah, mas ele é meu filho. Eu não vou queira que eu... Eu entendo. Só que, tipo, pra uma boa convivência de todos, é necessário seguir certas regras, né? Até que a... Ah, a lei não é completa, né? Se a gente for falar que a lei não é completa, teria outras raças que deveriam estar inclusas ali. Por isso que a gente também, nas nossas regras de diversão, a gente tem o item 6, que é um complemento da regra, da lei que é palha em cima, né? Então, independente das raças, caso a gente ache necessário, tipo, os comportamentalistas julguem necessário diante daquela raça, vai ser necessário usar uma focinheira, né? Como que você faz essa determinação? Conforme a raça do cão, né? Então, a gente falou, ah, que nem golden retriever, retriever, né? Border Collie, pastoreio, dog argentino, combate. Já falou. Então, daí você fala, Kangal, combate. Bom, eu vou falar o quê? A própria função do cão que é disso. Sobre o instinto natural do cãozinho. Mas, ou seja, eu acho que o dono já tem que ir com essa cartilha. Olha, o meu cão é de combate, ou seja, tá aqui protegendo. Eu não quero listar nenhum cão. Não preciso fazer uma listagem, sendo que as raças mesmo já são listadas, já são classificadas como tal, né? Então, eu acho que é isso. Então, é uma boa convivência, é uma regra de boa convivência, boa conduta de todos, né? Pra evitar qualquer coisa. É por isso que no cachorro nunca houve nenhum conflito, né? É ruim. E graças a Deus, é que eu continuo de si. Legal, mas é um espaço muito gostoso. Realmente, acho que as normas que vocês têm é o básico do básico. Acho que não tem nada fora disso. e que é por bem-estar de todos, né? Até uma coisa legal que tem no cachorroódromo, que a Miriam me contou, né? Durante a semana, vocês abrigam, tipo, um co-working? Como que funciona isso? É. Até brinca. É co-working, né? Porque agora, por causa da pandemia, tá todo mundo trabalhando de casa, né? Então, ah, tá trabalhando, aí o cachorvinho fica latindo do seu lado, você não consegue nem trabalhar direito, né? Então, lá no cachorroódromo, a gente tem as mesas, né? E você tem internet rápida, tem tomada, leva o seu laptop, tem o café, solta o seu cachorro de lá, não vai fugir, que tem todo o sistema antifuga, né? E ainda tem os outros cachorros pra poder brincar. É muito curioso, mas isso tudo vocês estão inovando, né? Você consegue passar pra gente, assim, de uma forma panorâmica as atividades que tem no cachorroódromo, pra quem tá curioso, porque eu também não sabia desse... Como é que você falou? Do cão-working. Do cão-working. Assim, a gente sabe que tem sorvete lá na praça de alimentação. Essas curiosidades, o que a pessoa que vai lá hoje vai encontrar quem não conhece? Então, a atração principal, né, que a gente fala é a piscina, né? A maior do mundo. A maior piscina indoor do mundo, né? Que é tratada a ozônio, então não fica aquele cheiro desagradável no cachorro, nem o golden, que é loirinho, fica verde, né? Não... Se mantém íntegro lá. E nisso também tem o espaço de secagem, que o próprio doutor vai secar. E nisso é legal, porque você tem a visão de toda a pele do cão, então, se tem uma dermatite, ou algum machucado, o dono vai poder ter esse contato mais a fundo com o cachorro, né? Pode fazer um treino de desensibilização com o próprio soprador, né? Nisso também a gente tem as esteiras, que são esteiras movidas à própria energia cinética do cão. Então, o cachorro... Parece aqueles assodinhos de râmis, né? Então, se ele cansou, poxa, é só parar! Só o meu labrador que é doidão, né? Corre feito louco, né? Todo mundo pensa... Caramba! Podia ser um gerador, né? Tem a parte de soltura, né? Que muitas pessoas falam assim, poxa, podia ter mais obstáculos. Mas aí que é a grande diferença do cachorro, né? Não é ter obstáculos. Quanto mais espaço vive, mais interação entre cães. Mas aquela corrida, brincadeira, aquela lutinha entre cachorro e outro, que é muito gostoso de ver, que às vezes eu fico até hipnotizada, e quando eu vejo, uma hora já se passou. É lembrando desses obstáculos porque não é um espaço para adestramento, né? Então é para livre, para ele brincar, para ele fazer outras coisas. Até perguntam... É um instrutor de cachorro, né? Sim, exatamente. Um envolvimento. Esse envolvimento é importante. Até perguntam, né? Ah, cara, mas coloca aí um obstáculo ou outro de agility. Mas você treina agility? Aí a pessoa fala, não. Mas você sabe treinar? Não. Então por que, por favor? Para você ficar puxando o cachorro, sabe? Aí se é algo mais invasivo do que tipo positivo para o cachorro, melhor não ter. Tem hoje academias para aquilo. Então vai treinar com o profissional que possa te orientar. Porque lá é muito mais dono e cão. A proposta é ligar mais. Não delegar. Espaço para eventos, você tem lá? Palestras? Temos também. A gente tem a parte do sorvete que você falou. Legal. Chopperia agora para os donos. Tem o espaço do petio e o espaço do dono do petio também. Então tem que agradar um pouquinho, né? Porque aí fica mais tempo que o cachorro fica mais feliz. E tem outra, né? Hoje em dia, as pessoas moram em apartamentos. Existe toda aquela individualidade, né? E nós achamos muito importante resgatar um pouco daquele negócio do ar interior, sabe? Tipo assim, você começa a fazer um churrasquinho no quintal e a tua vizinha te liga e fala assim Você está fazendo churrasco? Eu levo a cerveja. Você vai dentro, sabe? Não temos mais isso. Eu acho isso importante, resgatar esse tipo. Então, o cachorro, se vocês for levantar, é o quintal da casa da gente. Para quê? Para a pessoa ir à vontade, sabe? Se soltar. Então, é que... Ah, quer brincar na piscina? Vai lá brincar na piscina. Quer correr no quintal? Está o barcão. Aí está lá o marido com um amigo tomando um chupinho, comendo um churrasquinho, um pastelzinho, um doce, um sorvete. E ficava tendo esse papo gostoso e aquele relacionamento de amizade que você conta. Porque quem gosta de cachorro ser todo um do lado do outro, vira amigo na hora. Já vira amigo. E a gente está muito online hoje, né? Todo mundo só fala pelo WhatsApp, essas coisas. Desligar um pouco do online, ficar mais offline, conversar no um a um, né? Olha, só voltando então na pergunta que o Ramon fez ali sobre a importância de um espaço como esse nas grandes metrópoles, né? Eu acho que você acabou de falar exatamente isso, que é a interação entre as pessoas, inclusive, né? A pandemia está deixando todo mundo meio azedo, um com o outro, né? Afastando. E você ter um espaço de interação, acho que é muito mais do que você levar o cachorro para brincar, né? Exatamente. E o cão quebra isso, né? Verdade, porque ele faz as aproximações dos humanos, né? Até com os outros humanos também, porque assim, eu cheguei lá, né? Com o meu cachorrinho Frederico, e aí o que acontece? Eu olhei, cadê o Frederico? Aí eu olhei, ele estava no pé do outro, o cara fazendo carinho nele. Aí o outro vem aqui, faz carinho e vai ainda. Então é isso. E foi tomar um chope com um amigo? Ah, foi tomar, deixei ele lá. Daqui a pouco eu olhei, ele estava no pé do outro. E assim está tudo certo, né? E você fica meio grilado na hora, e você fala, ah, desculpa, eu adoro. É muito importante, realmente um espaço muito importante, porque assim, em São Paulo, talvez a outra alternativa que se tivesse com mais popularidade seria o Parque Ibirapuera, né? Que era feito para tudo, né? Então, um dono de um cachorro de combate ia se sentir um pouco mal levando o cachorro dele lá, porque ele ameaça as pessoas, enfim, sem os cuidados devidos. Mas você ia perguntar alguma coisa, né? Não, eu ia falar sobre esse ambiente que vocês têm lá. Porque essa pergunta vem do adestrador que nós tivemos aqui, né, há pouco. E ele fala justamente sobre isso, sobre a importância do animalzinho, ele ser humanizado, ok. Não falo sobre ele dormir na cama, tudo bem. Porém, ele precisa ter o espaço dele. Então ele sempre fala assim, ah, você tem que levar ele lá no jardim, você tem que levar ele para ele correr, tirar o estresse, isso ajuda ele, né? Então, assim, no espaço de vocês, isso se imita? Como que é essa questão de, ah, eu vou levar ele lá para ele tirar o estresse? É, é exatamente isso. Eu tenho aquele momento dele, né? Então, no momento que ele está com os outros cães, sendo ele mesmo, ter aquela conexão, é exatamente isso que o adestrador está falando, está indicando que, que está sugerindo que faça, né? É ter esse momento de cachorro. Não, nada contra... Ele está indicando de um dia, ele vai ser do cachorro. Então, tipo, ai, mas vai furar o olho. Deixa, tipo, ele sabe o limite até onde. É, não, mas assim, foi legal se lembrar dele, porque ele falava algumas coisas que a gente ficava pensando que, no apartamento, o cachorro late, ele se sente culpado, porque toma um berro, põe para dentro e tal. Inclusive, ele é educado para não latir lá, né? Então, foi isso que ele falou, né, Ramon? Que, assim, tem um espaço onde ele possa ser... Inclusive, ele deu outra sugestão da grama, que as pessoas vão levar o cachorro para a grama para fazer a sujeirinha, né? Mas não é essa a ideia. Ele tem que rolar na grama, brincar na grama e tal. Ah, é verdade! É, que as pessoas têm isso, né? Vamos levar ele na graminha para fazer a sujeirinha. Ele não é... É, e o... Sim, você comentou tudo que você tem lá, né? Mas algo que eu queria destacar é assim, você pode ir lá, leva o seu pet, ele vai tomar um banho, está tudo bem, tudo certo, né? E depois da piscina lá, ele pode tomar um banho lá também, né? Então, vocês têm esse espaço lá dentro para que a pessoa não volte com o cachorro molhado e tudo mais, né? Fica a critério tudo do tutor, né? O que ele quer fazer? Se ele quer secar o próprio cão ou ele quer que um profissional, né, da área, que entenda da raça, né? O melhor profissional da área cuide do seu cachorro e finalize para você? Você tem os dois lados. Isso eu não sabia. Você pode secar o seu pet. Que são grandes profissionais. O pessoal do Banho Tosa, a gente já trouxe aqui o Galharde também. Inclusive é Galharde. O Galharde faz parte. Inclusive é Galharde. A gente vai falar dos seus parceiros também, os parceiros que vocês têm lá no Cachorro para funcionar dessa forma. Nós estamos escolhendo, não, mas nós estamos tendo a oportunidade de ter parceiros assim, maravilhosos, que têm a mesma barba, que têm o mesmo conceito, tudo relacionado ao cachorro. O cachorro-alhado tem o cuidado de apresentar ao grupo produtos de qualidade. O que eu usaria para o meu cachorro-alhado, para a Belinha, para o Dud? Isso eu aceito como parceria lá. Eu acho que isso em todos os sentidos. Qualidade, segurança. porque tem o nome do cachorro-alhado envolvido lá, tem o nome da Belinha, tem o nosso nome envolvido lá. Então, nós escolhemos os parceiros com muito cuidado, com muita atenção, para não sairmos desse nosso conceito do que a gente quer dentro do cachorro-alhado. E o que eu faria pelos meus, é aquilo lá de o que eu fiz pelo Rio e eu quero poder oferecer para os terceiros. Então, o espaço, quando a gente fala o cachorro-alhado, poxa, sanitizado, detetizado semanalmente, poxa, Ibirapuera, não, eu estendi minha canga sem ter uma sujeira. Sabe? Qual a diferença? Não tem cheiro, né, de sujeira dentro do cachorro-alhado. O pessoal fala não, o pessoal não sente. Só cheirinho de cachorro bem fofinho, assim. Sabe? Não tem cheiro nenhum lá de, né, nem de cachorro. Não tem nem cheiro de cachorro, não tem cheiro de cachorro mesmo. Olha a quantidade de cachorro que roda ali. Não tem cheiro de cachorro. Mas é importante isso que você está falando, que vocês estão falando, porque cria um conceito, na verdade, né? Não é só aquela questão de vamos colocar alguma coisa aqui para vender. É criar um conceito de qualidade, né? de cachorro-alhado. Sim. Estão felizes de estar trabalhando, isso também é um outro, né, colaboradores, que estão felizes de estar fazendo. Todos eles amam cães, né? Desde a faxina até o diretor, né? Todos eles amam o cachorro. Não tem jeito, não pode ficar bravo. A faxineira vai passar do teu lado se quiser. Ela vai abraçar. Ela vai abraçar. Desculpa. Não dá para uma pessoa que gosta de cachorro, né? Passa batido. Passa batido. Vai beijar. Sabe? E a gente acha isso certo, né? Além do treinamento, esse cuidado com a higienização de técnicos e determinados responsáveis que estão sempre por lá, todos os nossos produtos são produtos, assim, usados até a nível hospitalar. Eu acho, assim, que esse tipo de investimento dentro do cachorro é o que eu quero produto. Então, eu tenho a responsabilidade de oferecer isso para o seu filho também. Muito legal. Deixa eu só te fazer uma pergunta com relação aos parceiros e as pessoas que você está montando, né? que eles são atraídos pelo cachorro ou vocês vão atrás dessas pessoas, selecionam? Eles que vêm até vocês. Procuram para... Eu quero minha marca aqui. Que legal. Não, e é legal isso porque é uma criação de conceito. O que vocês estão trazendo, além de algo totalmente fora da caixa, é uma criação de conceito. Então, justamente isso. Eu trago o que eu queria para os meus filhos. quem são meus filhos? Meus pets. Então, eu trago isso para eles. Então, eu acho que parte desse princípio. E vocês estão passando isso muito bem. Vocês estão passando isso muito claro. Eu tenho a oportunidade de mudar os costumes hábitos, né? Das pessoas. As pessoas estão sempre, principalmente o brasileiro, nós estamos sempre delegando o serviço a terceiros. nós estamos tendo a oportunidade de mudar isso. Cada um cuida do seu filho. Eu morei dois anos nos Estados Unidos, né? Então, eu tinha um carrinho e eu precisava trocar o óleo do meu carro. Aí eu falo, como que eu troco o óleo? Aí o cara pegou e vendeu um kit. Aí eu falo assim, o que eu faço com isso? Eu que tinha que trocar o óleo, eu que tinha que entrar embaixo do meu carro. Eu nunca fiz isso, né? Aí o YouTube. Aí eu, caramba! Então, eu falei, nossa, e eu paguei tão caro quanto eu pagaria pra trocar o óleo aqui. Nossa, pra isso, sabe? Eu falei, calma aí, né? Então, a partir do momento que a pessoa entra, a gente tem que, não é, eu não digo educar, mas era mudar um pouco a perspectiva das pessoas também, né? Então, não é porque você tá dentro do cachorro rosa, você não precisa catar o cocô, você precisa limpa a xixi. Isso aí, tipo, é um dever nosso. Tipo, o meu filho fez a sujeira, eu preciso limpar. Simplesmente isso. E é um modo automático, né? Assim como eu vou estar no shopping, ela vai fazer a sujeira, eu vou limpar, porque é automático. E é simples, normal fazer isso. E aí, cada vez mais, a gente vai conquistar o mundo, né? E vai ser mais pet friendly. Porque todo mundo tem uma educação, uma conduta certinha, sabe? Ah, nossa, mas eles são tão educadinhos. Mas, nossa, é normal isso pra gente. É isso que é normal pra gente. É isso que é normal pra gente. São muito orgulhosos, né? A gente tá muito orgulhoso. Assim, no começo foi difícil, mas eu sempre... O pessoal questionava. É. Eu pago, porque eu tenho que limpar. Mas, a gente não respondia. Eu acho, assim, o melhor jeito de você falar com a outra pessoa, você dando exemplo. Eu ia lá, na frente, limpar. Então, você vê uma pessoa que tá sem uniforme, limpando a sujeira do seu, a pessoa fica, pelo amor de Deus, é meu, me dá. Aí a gente, tá, tô. Você vê que não é má fé, nem má vontade, é cultura. Então, quando vocês estão lidando com uma... mudando com uma cultura, é realmente a pessoa se sente mal, né? É. E é legal que, assim, isso foi um desafio. E eu queria saber quais foram os maiores na implantação do cachorro-ódromo. Assim, esse eu acredito que tenha sido um grande desafio. E quais foram os outros maiores desafios que vocês tiveram ao implantar o cachorro-ódromo? Ah, eu acho que o maior desafio é sempre lidar com pessoas, assim, sabe? Sempre lidar com pessoas. É sempre um desafio novo, né? Então, eu não saberia te enumerar. Qual foi o maior? Porque sempre aparece um novo, né? Você lembra de um... Você lembra de um bizarro, né? Muito imprevisível. De uma hora. Você lembra de um bizarro aí agora? Um bizarro. Você pode colocar no meio do podcast. Eu acho que seria incrível isso. Pensem aí. Uma hora que vocês lembraram, lembraram, a gente volta a esse assunto. O mais engraçado é que eu acho que as pessoas esquecem que o ambiente é totalmente gravado, né? E aí tenta falar alguma coisa na internet e esquece que o nosso ambiente é gravado. Principalmente na bilheteria. Na bilheteria, a gente já se precaveu tanto de áudio, gravado, e vídeo. Então, a pessoa fala assim, nem sei por que fizeram isso. Tá? Eu tenho uns arquivos. E todo... Tipo, se a pessoa não foi bem... Não foi aceita dentro do cachorro-ódromo por não seguir uma regra, né? Ela tem um arquivinho da ONI. Pode ter certeza que ela tem. Então, tipo, não é simplesmente tchau. Não. Tem um... É levado a sério. Todo mundo tem seu relatório dentro do cachorro-ódromo. Então, não esquecer. Sim. Tipo, ah, fui expulsa. Não fala besteira, sabe? Tipo, saiba, a gente tem a nossa conduta certinho. Então, eu acho que é só... Você vê, que a gente também é uma empresa muito séria, que a gente também se precaver, e a gente tem as nossas documentações sujeitas. Vocês já sofreram algum tipo de ataque na internet que vocês têm? Olha esse último... É? Só 20S. Graças a Deus. Porque é recente, né? O cachorro-ódromo e, assim, já está explodindo. Acho que depois desse podcast, então, vai. É só coisa positiva. Graças a Deus, né? A gente não tem nada negativo. E é muito legal o quanto a gente está tendo mais pessoas para o nosso time, assim, de querer estar junto, colaborando, sabe? Cooperando. Eu acho muito legal dando ideias novas. Pensa desse jeito, faz desse jeito. Isso. É muito legal. Vocês esperavam que a ideia saísse, a coisa acontecesse, o meio da pandemia acontecesse? Vocês esperavam essa repercussão? Porque eu vi que a Veja deu matéria, a CNN deu matéria, a Folha de São Paulo deu matéria na inauguração, a Record deu matéria. Vocês esperavam esse jeito? Eu queria ligar e pedir o contato da nossa assessora de empresa. Quem? É. A gente precisa de um... Mas acho que chegou muito a atenção da cidade inteira, né? Não. Vocês esperavam? Não, honestamente, não. Ainda mais, tinha gente que perguntava quanto você pagou? O quê? Pertar na louva. Eu não paguei nada. Tipo, tem que pagar? Pensei, né? Caramba, tem que pagar? Eu perguntava assim, eu não paguei nada. Até uma coisa que a gente... Eu sempre tive pra minha mãe. Por mais que eu tenha os meus cães, eu quero separar. Eu não quero que o cachorro não seja Bela, nem Bela seja cachorro não. São coisas distintas. Né? O cachorro vai tocar sua vida e Bela também. eu tinha conversado antes com vocês, né? Sobre isso. Eu acho que são... Eu não vou cair em cima da minha cachorra em mim. Isso aqui é um business e Bela é tipo uma cachorra que curte a vida do jeito que ela gosta. Não é? Eu acho que é isso, sabe? É, eu acho que separar isso fica muito... Aliás, já é muito evidente da forma que a gente acompanha vocês, né? Belinha tá ali, bonitinha e o negócio tá acontecendo aqui. Muito legal. Com certeza. Eu queria tocar num assunto assim que a gente comentou antes e que isso foi algo de surpresa pra todo mundo. Sabe que cachorro tem direito de imagem? Olha aí, é porque agora eles são celebridades também, né? Então alguém tem que cuidar dessas imagens, né? Como que é isso aí? Não, é uma coisa que também fiquei só bem recente, né? Conhecendo advogados de animais. Então, tem direito de animais. Não sabia também. Pra você que está nos ouvindo, se conhecer algum, qualquer um, advogado de animais, pode passar o contato. E antes de sair tirando foto por aí de cão celebridade, cuidado. Cuidado. Se o cachorro for marca, aí tem que pedir direitos autorais, mas tem que ser marca. Caso contrário, infelizmente ainda, cachorro é coisa. Né? Infelizmente ainda. É, mas é porque assim também, né? Como a gente está mudando cultura agora, está entendendo novos conceitos agora, tem que aparecer mesmo segurança pra isso. Porque senão vira festa boba-loba, né? Então, a Belinha hoje é gigante, ela é uma marca e tem pessoas que dependem, né? Dela pra ficar legal a marca delas. Então, tem que ser respeitado mesmo. Com toda certeza. E, assim, já é um sucesso. O cachorro rodando, ok, já é um sucesso. E aí, o que vocês pensam no próximo passo aí? Qual que é o próximo passo do cachorro rodando? Dentro do cachorro rodando, nós ainda estamos mudando. Sabe? O cachorro rodando não pode ficar uma coisa assim, parada. Ela sempre vai ter que ter, renovar em alguma coisa. e a gente quer sempre estar colocando coisas novas pra mostrar pro dono o que ele pode fazer com o seu cachorro. Pra que ele possa sempre estar conhecendo melhor o seu cachorro, né? Então, hoje, o que a gente está lançando, né? É uma pista de dessensibilização de cão. Que é muito usada pra cães de serviço. Aí, volta lá onde que eu estava no curso, né? Que é a primeira do Brasil. Não tem uma pista de dessensibilização pra cães, né? Que eles usam muito pra filhotes de cães de serviços, enfim. E a gente está fazendo... A gente vai... Já está pra lançar, já, né? Está no final mês, já. É que o projeto é muito aberto pra inovação. Então, eu imagino que quem esteja hoje inventando alguma coisa ou preocupado com isso, ele vai ter esse espaço porque vocês estão muito abertos, né? Pra esse tipo de inovação. E poder estar falando pro doutor o que que significa e pra que que servem, né? E ele tentar buscar... Nossa, então meu cachorro tem medo de altura? É, tem medo de altura. Vou treinar isso em ele. Não pode ter medo de altura porque como que eu vou fazer quando, sei lá, por exemplo, pode haver de balão, né? Como que eu vou fazer, né? Então, é... Bom treino. Mas aí, tem que saber ler o cachorro, mano, porque aí você coloca ele pra boa de viver. Eu não sabe que ele tem medo de altura, coitado. Mas assim, vocês não pensam em novas unidades e espalhar pelo Brasil alguma coisa de sentido ou ainda não... Pensar, pensa. Mas eu acho que a gente tem que fortalecer uma unidade primeiro pra poder caminhar pro segundo. Pra poder ser uma coisa de excelência, sabe? Muita gente nas nossas redes sociais. Até quem nos segue e ainda não nos segue Atacapete Oficial tanto no Instagram quanto no YouTube. Não esqueça de se inscrever lá. E qual que é a rede social de vocês? É arroba cachorrodron e o da creche é arroba cachorrodron.br e da Belinha é arroba bela com dois L's ponto Samoyeda. Tá bom. Qual que é a pergunta, Laís? Como funciona essa pista do desafio de supercão? É uma pista de dessensibilização, né? Que são obstáculos que imitam como fala? Desafios, né? Da cidade, né? Então, superfícies irregulares, texturas, como posso falar? Ambientes que o cachorro pode vir a utilizar assim, a encontrar isso. Exatamente. Só que dentro de um espaço seguro, controlado, pra você poder treinar seu cão a encarar isso numa cidade. No resumo, é uma pista de simulação de terrenos diferenciados, enfim, pra ele poder se treinar. Legal. Isso vai ser aberto pra todo mundo? Tem que ter um treinador? Como que vai funcionar? Tem que ser, vai ter uma orientação de um monitor, né? Mas, de novo, é sempre o tutor e o cão. Faça você mesmo. Mas aí, qual que é a outra, gente? Como funciona a creche? Quais cachorros podem passar a legenda na creche de vocês? Então, todos os cães podem passar. A gente não consegue ter uma estrutura pra comportar cães listados nas leis estaduais, conforme já dito anteriormente, né? Mas, a nossa creche funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às sete horas da noite. Eles têm atividades tanto de adestramento básico, enriquecimento ambiental, atividade física na esteira, piscina. A natação. Né? Piscina. Tem... Tem espaço inteiro pra eles lá. Tem. Tem. Sempre acompanhado com os monitores. Tem toda uma atividade ao longo do dia. Finaliza com banho a seco e... Volta pra casa chavoso. Exatamente. E o mais legal, né? Que quando um cão do parque entra, né? Dentro do cachorro ele pode interagir com esses cães da creche. E como esses cães da creche já passaram por uma avaliação comportamental, vou ter certeza que, tipo, a socialização é sempre positiva. Isso serve porque os cachorros ficam sozinhos em casa, né? Que o pai vai falar, eu vou viajar ou eu tô trabalhando muito e eu quero deixar meu cachorro lá e ele vai ter um contato com outros animais, né? Sim. Quando a pessoa vai viajar, por exemplo, o cachorro não funciona como hotel, tá? só o creche mesmo, das sete horas da manhã às sete horas da noite, né? seria como, ah, vou trabalhar e eu vou buscá-lo no final do dia. E aí ele vai estar com as atividades quando você voltar pra casa o cachorro vai estar bem cansadinho assim, de forma positiva, né? Tanto mental quanto física, né? Exatamente. Legal. E a introdução de tudo isso, onde você aprendeu? Não, até porque, assim, é legal lembrar que você era química antes. Eu sou engenheira química aqui. Engenheira química. Engenheira química. O caminho se cruzou aí, tudo bem? Exato. Não, além de ser a parte prática, né? de ter cachorro e você precisar, né? Se virar nos 30 quando era necessário, né? Foi a parte de ir fazer o curso no exterior, né? Me formar como treinadora de cães de serviço nos Estados Unidos e poder aplicar hoje aqui, poder ensinar os meus monitores, né? A estar aplicando tudo isso. É uma lição valiosa, né? Que você está passando não só para os seus monitores, mas para uma cidade inteira, né? Gente, a gente está quase caminhando para o final, mas antes disso a gente só queria falar dos seus filhinhos, né? Que vocês gostam tanto e que motivaram vocês, né? Então, fala um pouco da Belinha, do Hero, fala desse pessoal como que é. Cada um tem uma rede social, é isso? Todo mundo é junto. Eu falo que é a turma da Bela. Só o Dud, ele tem a rede social dele. Tudo bem, eu faço algumas coisas integradas na da Bela, mas ele tem um perfil que é administrado pela mãe, né? Igual criança, né? Administrado pela mãe, né? Mas vou falar um pouquinho da Bela. É engraçado, né? Porque quando a gente vai falar do cachorro ódromo e Bela, não dá match, né? Porque não é uma cachorra que tem o perfil de cachorroódromo. E isso você tem que saber e respeitar. Cada perfil de cachorro, pô, mas como assim a Bela não tem perfil? Ela não curte socializar com outros cães. Ela gosta de gente. Mas aí como você faz? Eu respeito. saber o limite dela até onde vai. Mas como que você faz? Você não leva ela? Durante a semana eu não levo. Final de semana como não tem ninguém em casa, ela vai, só que ela fica no ar-condicionado no escritório. Só administrando que vai, olhando pelo Big Brother, né? Que é a televisão das câmeras. Ela adora, né? Então a Bela é uma personalidade muito forte. Hoje ela tem 10 anos, né? Não tem uma paciência do que ela costumava ter, mas tem uma vitalidade tipo, assustadora, assim. Que eu falo, caramba, tem 10 anos. É linda, é linda. Chama uma atenção belinha para o quarteirão, gente. Entende tudo, viu? Deve estar se achando aqui, ó. Já o Hero fora da curva, um campo que eu não tive igual, assim, né? Abriu portas, né? Pra gente. É... Muito inteligente, sociável pra caramba. eu falo que ele de Cão Guia virou Mickey. Sabe? Tipo, do cachorro, né? Bem-vindo, venha brincar, não sei o que é. É o Hero. Ele recepciona. Ele tem uma paciência que... Eu falo assim, como é que ele... Como consegue? O cachorro que monta nele, dá um chega pra lá no Hero, ele não dá, chega pra lá nele, né? Né? Tem um cachorro sozinho na piscina. Você sabe que a interação legal é cachorro com cachorro, né? E aí tá sozinha na piscina e eu falo assim, bota o Hero lá, né? Aí ele já começa a brincar com outro cachorro e já se vê na cara do outro tutor que como que tá legal, sabe? Ele tem quanto tempo, o Hero? Ele fez agora quatro anos. Isso. Aí a gente... Exato. Agora tem o Dud. Pode descrever, por favor. Por que essa divisão assim? É porque o Dud, a Karen me deu de presente. Eu ganhei o Dud. O coton que eu conhecia, o Juca. E o Juca, quando eu o conhecia, ficava assim no meu colinho. Eu falei, ai, quando eu tiver um cachorrinho, eu quero um desse. E a Karen me deu. O Dud detesta colo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E ele... Não, mas ele é safadinho. Porque ele quer colo nas horas que ele tá cansado. Aí ele pede colo e o Dud já ia deitar. É aquilo. Ninho vacio, sabe? A gente chega de uma idade, os filhos, né? Já estão adultos. Mas você ainda quer alguma coisa em casa. E o Dud chegou como o bebê de casa. Então, ele é cuidado diferente de outros cães. Moramos na mesma casa, mas diferente. Por quê? Tanto eu quanto o meu marido, nós cuidamos dele como se fosse o nosso bebê. Humanizado. Então, a gente tem todos os perfis em casa. É verdade. Você não pode falar um mantão. E ele se acha, né? Assim, um menino, né? Muita gente fala assim, nossa, parece que dentro dele tem um menininho. Eu falei, tem um menininho de uns dois aninhos. A gente cuida dele como um menininho de dois aninhos, né? O meu marido logo começou, ó, cachorro dentro de casa, ele nasceu no interior. Não. Hoje em dia, o Dud, ele pula para a nossa cama de madrugada, aí você vê o seu marido levantando e falei, ah, ele vai tirar o Dud, pôr na caminha dele de novo. Não. Ele pega o cometorzinho e ele tá cumprindo o Dud. Nossa! Ele mandou, parece que é uma cama quentinha. Pegar o cometorzinho que tá na caminha dele pra cobrir. Eu falei, esse é o Dud. É. E aí, lembrando, né? Ah, mas qual a função do coton? Tá escrito companhia. Grupo companhia. Então, não tem a função. Tá cumprindo bem o papel. Tá cumprindo bem o papel. E agora tem o Weed, né? O Weed, que é um pulley. Ele é pastor. Nossa, e eu estou pastando. Porque tem energia pra caramba. Como nenhum outro que a gente teve. Eu tenho um aninho. Completou um aninho, né? Ele é o cachorro dos dreads. Agora eu tenho dread. Pra fazer jus a ele. A mamãe tá com o poeta, tá bem? Pra fazer jus a ele. Tem muita energia. Tô aprendendo muito, né? Porque a filha não pode entregar o que o cachorro precisa. Eu boto o penando pra caramba. Porque é muita energia. Se a gente acha que o border collie tem energia, o pulley tem muito mais. Né? É. E aí eu fico assim, caramba. E aí fica provocando. Vai logo, ó. Que tão atindo muito. E eu me lembro. É legal que vocês pegam na prática mesmo que vocês colocam lá, né? É, tipo, é mais um quente pra gente estudar, né? E pra mim é desafiador, né? É muito legal. É falar com propriedade mesmo, né? Você tá falando com outros donos, mas porque você entende muito bem o que você tá falando. Com certeza. E além de ter a parte também das cordas, né? Que também é uma parte de grooming que eu nunca tive. Eu gosto muito de poder escovar a bela, né? Tem um trabalho de manutenção de pelo, né? E agora? De corda também. Como que eu ia fazer? Eu gosto desse desafio, sabe? Como que eu vou fazer? Ai, que legal. E hoje já aprendi como que faz. Poxa, é muito legal ter esse conhecimento a mais. A Cárria se entregou tanto. É esse que ela falou. Deixa eu fazer em mim primeiro. Depois que eu falo. Deixa eu ver se eu aprendi mesmo. É mais gostoso, viu? Dele é mais macio. O nosso não é tão macio, não. Gente, infelizmente nós estamos caminhando pro final. Foi um papo tão gostoso, tão descontraído. A gente podia ficar aqui até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Tem uma pergunta, né? Que a gente sempre faz. Acho que virou até um bordão nosso, né, Jô? Tem um bordão nosso. Eu queria que vocês, não sei se cada uma com a sua definição, acho que não tem certo nem errado, acho que cada um define de uma forma. O que é o sucesso pra vocês? O que é o sucesso pra nós? Ó, esse convite que vocês nos fizeram é sucesso pra nós, tá vendo? A gente ficou muito honrado, tá? muito felizes de vocês nos convidarem pra estar aqui. Isso pra mim já é sucesso. Com certeza. E tá feliz, né? Do que você tá fazendo, né? E poder tá alcançando cada vez mais pessoas. Poder ter esse networking. Pra mim é um... É sucesso. Essa troca, né? Ter troca. O que a gente fez aqui hoje, assim, né? É engraçado assim, é... Toda definição de sucesso, ela é diferente de tudo que a gente vê e cada uma melhor que a outra, sabe? E hoje eu fico muito contente de saber que isso aqui é um passo pro sucesso de vocês também. E com certeza é um pronóstico também. A nossa primeira pergunta aqui na apresentação era se você sabia o que era o... Eu tenho certeza que agora você sabe e vai lá conhecer, tá com vontade. Eu tenho certeza disso, né? Com certeza. Gente, gratidão demais. Obrigada. Muito obrigada. Gente, até a próxima.